O santo de origem francesa é conhecido por sua compaixão com os menos favorecidos. Ele tinha um olhar de misericórdia, de compaixão para com os menos favorecidos. Ele nasceu no dia 24 de abril de 1581 e ali despertou diante do chamado que Deus faz a praticar as boas ações, a fé sem obras, ela se torna morta, como nos diz São Paulo. Então ele começou a perceber que a oração levava a uma ação. E nisto ele foi organizando muitas comprarias, muitas obras de caridade. Nós temos também as Damas da Caridade, juntamente com Santa Luísa de Marilaque. Inúmeras foram as obras que ele realizou. E até mesmo com o Beato Frederico Zanana, a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. A comunidade vicentina de Pato de Minas, segundo o padre Marlon, é a maior do mundo. Portanto, a data acaba se tornando ainda mais especial para os patenses. A diocese de Pato de Minas é a que compõe o maior número de vicentinos no mundo. Atualmente, ela não somente tem muitos vicentinos, mas a assistência que ela presta nas vilas, ao atendimento aos idosos, também às famílias assistidas, à instituição de caridade, ao qual leva e propaga na evangelização, no anúncio também, esse olhar da misericórdia para com o pobre, para com o menos favorecido, para aqueles que são os preferidos do Senhor. A celebração do dia de São Vicente não foi tão grande como a de anos anteriores. Devido à pandemia, o número de fiéis foi reduzido e apenas representantes das igrejas de Pato de Minas e de cidades da região participaram, como Sônia de Guimarães e Guilherme de Presidente Olegário. Eu sou da paróquia de Guimarães, sou coordenadora do CJ, que significa Comissão de Jovens, e é muito bom estar nesse serviço, até convido a todos que se coloquem em ação também, estender a mão para o irmão, para o pobre, que também está necessitando de ajuda, necessitando de nós. Vim de Presidente Olegário para prestigiar, para estar aqui junto, comemorando com a paróquia São Vicente de Paula, esse dia de São Vicente de Paula. Fato é que mesmo com poucos fiéis, a data não poderia deixar de ser celebrada. Isso na impossibilidade, por causa da pandemia e também a restrição na quantidade de pessoas na participação da celebração, então nós optamos por passar nas ruas, levar também um pouco da alegria. Nós teremos a presença das folhas de reis na Vila Padre Laor, o Congado na Vila Rosa, então é um ano bem diferente, mas diante de uma criatividade, a gente consegue também levar um pouco da espiritualidade vicentina a tantas famílias, a tantas pessoas.